Olha, a gente tá chegando numa queda Cê tá parar, galera? Pessoal Onde que a gente tá? Como assim o Aerobrine? Eu vou te matar Calma, ele não é o Aerobrine de verdade Ele era apenas uma fase do seu teste Se você tivesse dado a Big Bertha para ele Daí sim você não teria passado Entendeu? Entendi Ele era o tempo todo o Aerobrine Estava ao seu lado Por isso que ele sempre pedia A espada Que queria ver Nossa Por isso que a voz dele era parecida com a do meu amigo Pra me Me fazer, sei lá Me sentir confortável com ele Ah, sim, exatamente Mas Enfim Você passou no teste Parabéns Obrigado Agora Não Eu preciso te perguntar algumas coisas Pergunte O Aerobrine Hoje em dia Ele é invencível A gente consegue sim A gente consegue sim vencer ele Você consegue Você provou que consegue Mas vai ser uma longa batalha Ele é muito forte Você não faz ideia do poder dele Você viu Essa pessoa Essa pessoa Esse ser Essa coisa Que você estava batalhando agora A pouco Como assim Eu estava batalhando com você Então Você conseguiu ver meu poder Sim, sim Se eu Que sou eu Que você não conseguiu Nem chegar perto de mim Isso é mentira Eu cheguei perto sim Faça-me rir Enfim Se eu que sou eu Você não conseguiu Nem Chegar perto de me matar Imagina O Aerobrine Que me fez chegar com sapato É, mas eu tenho algo guardado Que você não sabe O que? O meu poder O seu poder? Sim Que poder? Ele só é revelado Quando é preciso Ele só aparece Quando é preciso Quando meus amigos Estavam em apuros Eu Apareceu o poder Quando eu estava em apuros Eu consegui matar Aquele monstro gigante Mas bom Boa sorte na sua jornada Você vai precisar Voltar pro seu mundo, né? Sim, sim Eu preciso Voltar pra aquela Dimensão, pelo menos Você vai ter que fazer Uma simples coisa O que? Vai ter que reunir As três partes Três partes? Sim As três partes As três partes São o que? A picareta A espada E A vara de pesca Os três itens Junto Com aquela Sua nave Com que você veio pra cá Você vai conseguir voltar Não A gente Calma Eu tô falando Que eu preciso sair daqui Os craquens Me trouxeram Você Você Não foi pra outra dimensão Não Não Você ainda está na mesma Nossa, que estranho Eu jurava que eu tinha Entrado em outra dimensão Não Ainda está na mesma Porém Está longe Um pouco longe Talvez bastante Por que que no livro dizia que você ficou numa dimensão perdida então? Porque Essa É a dimensão perdida Algo afastado? Sim Você acha Que o Herobrine não vem aqui Por quê? Porque é uma dimensão que só eu conheço Que só eu posso vir Entendi, entendi Bom Então tá É picareta Espada E vara de pesca Isso Mas antes Tenho que te dar Três coisas O quê? Pegue Hã? Dê Uma para você Uma para seu amigo E outra para o outro Pra Zuzinho Beleza Ok Boa sorte Você vai precisar Tá É Valeu Ah, Steve Não deu nem tempo Tchau pra ele Tá, Steve É Até mais É Senhor Rei É Obrigado Obrigado mesmo Por ter Sei lá Você abriu um pouco os meus olhos E é isso É É Até mais Agora Eu preciso Preciso ir lá pra baixo Onde meus amigos estão? Onde eles estão? Eu acho que eu vou pular daqui de cima mesmo, hein? Caramba Calma 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 Boa Acho que por aqui dá pra descer Nossa senhora Quando que eu ia imaginar que aquele Steve que era Meu amigo Ele Ele era meio que o Erobrine falso Quando eu contar isso pro Luiz e pro Arthur Eles não vão acreditar Eles não vão acreditar Ok Ok Gente 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 Ixi, cadê eles? Pra onde eles foram parar? Estranho, né? Era pra eles estarem aqui Resende Ai, ai, ai Resende Oi Cadê você? Eu não sei Cadê vocês? Na árvore Na árvore Embaixo Embaixo? Embaixo na árvore No pé da árvore Eita Onde vocês estão? Ao pé da árvore Tá, eu tô aqui Não tô enxergando você Tô te vendo Tô te vendo Pra trás Pra trás Onde vocês ficaram? Vem, vem, vem Vem, vem Por que eu abroço? Que filho da mãe Aê Conseguiu E aí E aí, cara Beleza? Caramba, cara Vocês não imaginam O que aconteceu Ai, meu Deus Senta aqui lá Vem, história Sério? Ai, meu Deus Eu Eu cheguei lá Ele me pediu Três desafios Três desafios Velho Um vai pra Hogwarts O outro vai pra China Não, não O outro vai pra pedra filosofal Tá ligado? Três desafios Um era pegar a diamante Outro era pegar uma pérola do fim E o outro era pegar uma terra Não, e o outro era lutar contra ele Como assim? Sim, contra aquele monstro gigante Você perdeu Você matou ele Eu perdi Como é que ele perdeu? Ele tá aqui Resendimento Pode mentir Porque esse era o teste Pra concluir esses desafios comigo Ele me Ele me Ele falou que um guarda ia comigo e tal Que o nome dele era Steve, né? Ah E acreditam que no final O Steve era o Herobrine? Então por que você não matou o Herobrine? Porque era um Herobrine falso Era só um teste Pra ver se eu iria entregar a Big Berta pra ele Entendeu? Caraca Não, eu não entreguei E por isso eu venci o desafio Mentira Sério? Aí ele falou o que pra você? Depois Ele falou Que parada Ele falou como sai daqui? Falou A gente precisa de uma picareta Uma vara E uma espada Vocês tem isso? Eu tenho a picareta Tem a vara Eu tenho uma picareta Não, é espada É espada Preciso de uma espada Tem Não Não Mas Luiz Você consegue fazer, lembra? Sim, eu consigo fazer Muito fácil Então faz pra gente Mas é só isso? Só isso Sério? Sério Eu tenho um graveto aqui, Luiz É, eu tenho tudo pra fazer aqui Tá, Luiz, faz pra gente então E a gente já vai voltar pra aquela nave Lembra aquela nave que a gente veio? Sim Exatamente, a gente vai voltar pra aquela nave Sabe por quê? A gente não tá numa dimensão diferente A gente tá na mesma dimensão Só que num lugar esquecido Sério? Sim Nossa, que estranho Como é que a gente vai fazer pra voltar? Tu sabe pra onde é? Essas três coisas vão levar a gente pra lá Ah, entendi Esse negócio tá confuso Tá com as três coisas? Três coisas Legal Agora o que você tem que fazer? Você tem que pegar Uma ficar comigo Uma ficar com a Afren E a outra ficar com você Beleza O Afren é a vara pra você Nossa, primeira vez que eu togo numa espada Eu tenho a picareta Fica com a vara Eu tenho a picareta também Tá E joga a sua picareta fora Pra não ter risco de dar problema Ah E... Bota a picareta na mão, Resend É melhor Três Sim, sim, sim Três Caraca Pessoal Funcionou Olha onde a gente tá Realmente funcionou Sim Luiz Caramba, você não tá feliz, não? Tô com sono Sério Isso é uma brincadeira, né? A gente chega aqui e o cara fica com sono Tá, onde que seja Oh Pera, pera O que? Não tinha esses bagulhos aqui antes Pior que não Galera O que? Pera Caraca, tem no todo mundo Isso É isso mesmo? Pega, pega, pega Vamos vestir Pode pegar? É nosso mesmo? Sim, sim, sim Veste, veste, veste Nossa senhora Tô bonito Tu não tá feio? Tô bonitão, hein? Não tá feio, hein? Mas, gente, agora eu tenho uma espada e também tenho uma cenoura Boa, boa, boa E agora o que a gente faz? A gente espera? Eu não sei Acho que a gente vai Acho que essa ovelha tá fazendo aqui Ovelha, sai daqui Sai, ovelha Nossa, quem quebrou? Eita, toma cuidado E agora, Luiz? O que a gente faz? Não sei Será que a gente espera? Será que a gente leita? Será que a gente vai? Não sei Eita Eita, prego Fechou Ele tá escutando Tá se movendo Tá tremendo A gente vai